Chave, rap, baby, baba, Kelly Slater, não surfa se a onda acabar Chega seu correio, tem mais de onde? B, eu, essa, tô com os pente cheio, nessa Só as palavras, parça, o dinheiro é carapaça, bingo Peguei só, trapaça, não é caça do flow dos pringos Olha como é o jingo, por isso eles dobram a bosta Resposta imposta, aqui o Trump não posta bosta No semifinal da noite, W começa! Bem família, eu quero ver, quero ver! Jangue! Bom, já é, vai! Mas eu te mato, vou acabar, bateu hit Aquele que sempre do time colé Tô votando na batida, ahá, puto cavaga tua vida Cê não tá pronto, meu mano, no tempo da batalha Vai procurar mano somente uma saída e nunca cansa Deixa que estitido, pronto pra bater nessa batalha Pode acertar, meu mano, mas depois disso você vai chamar o Eduardo Põe sozinho no ruim, tá aí da falha e volta Sabe que nessa batida eu tô pronto pra te ensinar Desculpa, agora vai ensinar desse menino como que faz a batida no ponto de se ir Vem, uou, 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 uou Fiz lá do sua zima que foi muito leve Esse daqui curte a Branca Pura, então toma aí Eduardo Neves Olha como tá na fé, no, sabe mano, cê bateu na trave Tome aí Eduardo Neves, porque cê sabe mano, cê bateu a nave Ó, como que eu vou fazendo, sabe que eu sigo aqui me envolvendo Você tenta fazer esse pro, só que esse pro cê não tá fazendo Mano, olha como que você quer falar, seu fritalha que caiu Preto lançou de colé porque sou assassino aqui a sangue frio Mas você sabe né tio, que eu te mato no caminho E te mato a sangue e o fio deixo congelado Pois o verso hoje tá geladinho Barulho brasileiro é do W! Preto! 1 a 0 preto, recomece, filho! Você babou, cara! Você viu que é da hora? Mas é pra molhar os lábios! Hidratação! Hidratação! Boa, garoto! Daqui, vai! Todo mundo, família, faça a leve sincera! Assassina sai de frio logo pra ele, que manda a cantada no selo Flores das minas, cê só leva gelo Mano, é assim que eu já vou fazendo Freestyle aqui é bom, sigo desenvolvendo É que cê manda a cantada aqui no free Por isso que é dessa forma, mano, que aqui cê vai sair Porque cê sabe, preto te soca É porque as cantadas dele é do Muca Muriçoca Aê! Aqui cê nunca arruma nada Sinceramente, os seus versos é uma piada Vai lá pra lá, né mano, que então treine Você não arruma nada, pois não ganha no Rap Game Tio, você não entende nesse Rap Toma o Headshot FPS Porra! E aí, cara? Vai, vai, vai! Sigo no BA! 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 Tio, agora você sabe Que não adianta, mano, que o verso aqui não cabe O cara aí engraçado que é o preto Vem do gueto, vem do gueto Só que lá, meu mano, os pretos são honrados E o cara tenta fazer o freestyle Mas quando faz o freestyle É lento e num manjado improvisado Ai, 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 quer brincar comigo, mal? Não dá que te ensino, pois menino Você volta pra escola E sabe que na minha quebrada não dura um dia Até porque ela é com o Coco que eu jogo bola Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do preto Dobre Vem aqui Bob, fala aqui Mas por que não gritaram o terceiro? Terceiro, terceiro, terceiro Chega a calma pra cima Vamos lá família, terceiro round Semifinal Quem tá vivo e colabora Vai Esse é o sítio mais pesado da tribo que incendia e se abataria Da aldeia, da aldeia Esse é o sítio mais pesado da tribo que incendia e se abataria Da aldeia, da aldeia Pode deixar que o preto começa a rimar besta aqui nessa improvisada Até porque quando você começa eu sei que você sempre queima largada Olha como que eu falo né mano? Falou da flor, falo do jardim Até porque quando eu me calar Eu sei que as flores vai falar por mim E o onde é pra cê ganhar Sabe que eu dou show para o ímpar Duas vezes que eu te ganho é gol Sabe que você não pode até tentar E quando eu te ensino menino cê volta pra casa Ajoelha na cama e começa a chorar Tá iludindo, cê tá fodido Sabe que cê nunca foi meu amigo Quando ele ganha no ímpar é gol, 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 mas cê tá impedido Mano, cê sabe que eu já meto brava Tá impedido o preto, desimpedido Mano, rimando igual o Fábio Brava Mas quando já tá com o mano, logo cê se desintegra Joga o sal no meu campinho, favelado nunca tem regra Volta batida meu mano, sabe que é menininho Quer jogar nesse campinho, não aguenta quando dá o primeiro carrinho Tem que fazer aqui o compasso, cê é cabaço Mano, olha como eu faço, cê é um palhaço Sabe que seu freestyle aqui tá escasso Contra o preto, eu chego pesado, sabe que eu já desfaço esse laço É claro que nessa porra tem regra, só que a regra aqui sou eu quem faço Regra não sou eu que faço, eu sou cabaço, faço no traço Tô passo a passo, mas tem um caço e eu já trincaço E te ultrapasso, volta só que desfaço Só que refaço, nunca compasso Mas agora você já viu que o W traz todo o espaço Aí preto, você é muito fraco, sabe que o W aqui te ultrapassa Cê pode desviar de um avanço, mas cê sabe que a outra passa Olha como que eu vou fazendo Mano, você sabe que agora eu sou esperto Cê pode vir com o trafaça, cê é uma parça, eu ganho aqui no correto Uai, sério, mesmo que esse vive de mesmice Eu nem sou o tal Matrix, mas desviei de toda meta que tu diz Pode até tentar, ah, tenta fazer graça na resposta Oi, pera, defenda minha cara Pode jogar suas bostas Palmas pra essa batalha Vamos lá família Momento triste de novo, de tirar um dos cara foda Mas é isso, mano Certo mineiro, meu amor Barulho pra quem gostou das rimas do preto MC Barulho para as rimas do W Sem mais delongas, certo Preto para a próxima fase Muita palma para a W família Muita palma para a W família